. Pode vir mais. Pode vir mais, tem espaço ali. Não precisava de sair isso tudo, não. Mas podia vir até aqui, ó. Espera aí que vem ônibus, espera aí que vem ônibus. Espera aí que tá aí, cara... Espera aí que tá aí, cara. Espera aí que tá na forma. Espera aí que não tá aí, cara. Deixa aí? Não fica aí, cara. Tá, esse pedaço tudo em bote aqui. Melhorou. E é isso, um dia sendo guarda de trânsito.